Fala galera, beleza? Mas eu gravei trazendo de volta pra vocês e bom ver o que eu estou trazendo pro canal. Mais um vídeo, galera, no vídeo eu estou trazendo pro canal mais um vlog, certo? Não é muito bem um vlog, é um tipo de vídeo que eu nunca trouxe no canal, mas que eu estou testando coisas novas, vai que dá certo. É uma coisa que eu acho também bem bacana, então eu vou estar testando aqui no canal e a ocasião favoreceu eu estar fazendo isso, beleza? E o que eu vou estar fazendo hoje, como vocês devem ter visto aí no título, eu vou estar fazendo um react, beleza? De um vídeo que tem aqui dos 7 minutos, que é uma equipe de rap, que eles, nossa, mandam muito bem, muito bacana mesmo. E eu vou estar fazendo do rap do Homem de Ferro, como vocês viram aí no título. Eu não assisti ainda esse rap, então eu não sei o que esperar dele, só que pra quem não me conhece, né? Eu sou muito fanático por Marvel, muito mesmo, assisti todos os filmes. O último Vingadores eu fui na pré-estreia, eu fui à meia-noite, que na minha opinião é o melhor filme do mundo que eu já assisti, velho. Foi muito bom mesmo, gostei demais. E o Ultimato, velho, é muito marcante, beleza? Então, o nome do rap é Eu Sou o Homem de Ferro, provavelmente deve ter alguma referência com o Ultimato. Ou então ele é sobre o Ultimato, eu não sei, então eu deixei pra estar vendo com vocês, beleza? Então já deixa o like, se inscreve no canal quem não for inscrito, beleza? E a gente tá divulgando esse vídeo e o canal pra gente tá conseguindo crescer. E galera, eu tô gravando esse vídeo no dia 6 do 2, então provavelmente vocês estão vendo no dia que eu tô postando esse vídeo. E galera, eu tô gravando isso às 11 e 8 da manhã, o vídeo ainda sai hoje, eu só não sei que horário, beleza? E eu não sei se hoje a gente vai ter live, beleza? Eu não tenho certeza porque eu não sei se eu vou ter algum compromisso, eu acho que eu tenho, por isso que eu não sei, beleza? Então, no mais é isso, vamos parar de enrolação e vamos pro rap, beleza? Só que, então fiquem ligados aí no canal, pra quem não tá com o sininho ainda ativado, ativem, porque caso você tiver alguma live de sala personalizada, ou então uma live de Fortnite mesmo, meio que não seja de sala personalizada, fiquem ligados no canal que vocês vão ser notificados, beleza? Então vamos parar de enrolação e vamos embora aqui pro nosso rapzinho do Homem de Ferro. Eu vou tá soltando aqui o vídeo agora e eu vou tá arrumando na edição, então com certeza vocês vão tá vendo o rap também aí embaixo, beleza? Então vamos que vamos! E o link do vídeo tá no canal, tá na edição, beleza? E o link do vídeo tá no canal, tá na edição, beleza? ainda não é o fim, eu voltei, só que o meu fracasso me custou, garoto, eu vim morrer é muito novo, me deram e perdoem, eu avisei que era necessário uma matura em volta do mundo, cabeção, você não concordou, disse que se a gente fosse perder perderia, junto perdemos e você não tava lá, traído, eu abandonei essa vida, pelo sossego do campo, eu só quero criar minha filha, com a mulher que eu amo, mas meu passado, eu não tô esperando isso, não, muito bom mesmo, massa galera, muito bom, eu tô inteirinho arrepiada, muito bom mesmo, de verdade, mas o arrepentimento é corrosivo, e eu odeio isso, então vamos voltar, consertar, ressuscitar, quem morreu na nossa guerra, vamos conseguir porque nós somos vingadores, supereiros, mas roteiros da terra, eu sei que é tarde demais pra salvar, pouco porque provavelmente, todos vão vingar, e eu vou fazer o impossível pra reviver o universo, eu sou o homem de velho, eu sou o homem de velho, eu sei que é tarde demais pra salvar, o povo que prometi, todos vão vingar, e eu vou fazer o impossível pra reviver o universo, eu sou o homem de velho, estamos de volta em Nova York, durante o ataque de Loki, mas ele fugiu, eu estou levando o terceiro ar, só que existe outra opção, mas temos que voltar antes, não pode ser tudo em vão, não voltar ao mesmo tempo, é nossa única chance, é muito boa essas viagens no tempo, essa está aí muito boa, muito boa, vai ser que eu nunca ia te ver mais, recuperei o desejar, senti que agora posso voltar pro futuro em paz, se eu construí uma unão na obra, pro resto do infinito, para nós trazermos de volta, todos que tinham morrido, O que aceitou missão sem medo Contendo toda energia E não estalar de dedo Todos voltaram a vida E de repente nossa base é bombardeada Chufa de fogo devastando com a nossa casa No céu nós temos essa nave que nos atacava Ele voltou Passaram tantos anos Mas eu me lembro anos Então vamos Chegou a hora de nós terminarmos o que conversamos E eu sei que é tarde demais Pra salvar Vou cumprir o que prometi Todos vão vingar E eu vou fazer o impossível Pra reviver o universo Eu sou o homem de paz Eu sei que é tarde demais Eu vou fazer o impossível Muito parabéns ao 7 minutos Ele era muito bom O rap ficou muito bom Eu sou o homem de velho E no meio do fogo Eu lembro que só um de 14 milhões a gente fez Não vou falhar de novo E se só um de 14 milhões a gente fez Eu vou fazer tudo Eu vou fazer de tudo Pra que seja Neito Eu vou fazer de tudo A guerra debaixo de um céu negro Steven Strange Me lembra que só existe um jeito Essa é uma maldição E ser um gênio Eu sempre sei o que precisa ser feito Meu Deus, muito bom Nossa galera, muito bom Puta merda, fizeram muito bacana Meu amigo, ficou muito bom 7 minutos, manda muito Nossa, canta muito de hora Nossa galera, ficou muito bom Esse é o outro provavelmente Esse é o outro provavelmente Esse é o outro provavelmente É o outro que eles devem ter feito também E também tá bem bacana, certo? E galera, deixa eu só tá fechando aqui Mano, na moral, de verdade, muito bom mesmo Desculpa por eu ter ficado olhando pra frente Esqueci de avisar no começo do vídeo É porque eu tô assistindo no meu monitor, tá bom? Eu tô assistindo no meu computador Por causa que no celular eu tô gravando a minha câmera Pra tá conseguindo colocar no rap, beleza? Então por isso que eu olhei Desculpa se o meu rosto também ficou escuro Mas é por causa que eu tô olhando pro monitor E o vídeo não tem muito brilho, certo? É mais escuro mesmo Porque o filme também é mais escuro Mas galera, ó Sem palavras, os caras mandaram demais Ficou muito bom o rap Eu dou uma nota 10 sem nem pensar duas vezes Mano, ficou muito bom Me arrepiei inúmeras vezes aí no rap Ficou muito bacana mesmo Gostei demais O refrão ficou muito bom Eles aproveitaram o rap inteiro Pra montar a história do Ultimato Na parte do Homem de Feu, sabe? Não juntaram histórias Mas contaram o filme inteiro Na perspectiva do Homem de Feu, sabe? Ficou muito bom mesmo Gostei demais Então, o vídeo do rap Tá aí na descrição do vídeo Beleza? Passem lá Deixem um like Dá uma força pros caras Eles fizeram muito bacana mesmo Certo? Então, no mais é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui É a primeira vez que eu faço um react Certo? Eu não sei se eu vou continuar Fazendo esse tipo de conteúdo Eu achei bem bacana Espero que vocês também tenham gostado Beleza? Mas no mais é isso Muito obrigado mesmo Todo mundo que assistiu Mas é isso Se inscrevam no canal Deixem o like A gente tá divulgando esse vídeo E o canal pra gente tá conseguindo crescer Meu Instagram Foi o pedido do canal Tá aí na descrição do vídeo Beleza? Passem aí E me acompanhem Se não terem perdido Nada que eu posto Mas é isso Um abraço E falow Fui Tchau